Oi meninas, tô aqui com mais um recebidinho do Emílio, né? Muitas de vocês já conhecem o material do Emílio, para aquelas que não conhecem vão ter a oportunidade de tá conhecendo agora um pouco do material do Emílio, porque ele tem vários materiais lá, tá bom? Vou abrir a caixa e já volto pra mostrar pra vocês. A caixa ainda tá lacrada, mas já vê isso aqui, ó, tava embrulhado, né, pro lado de fora da caixinha, são algumas fivelinhas dele, vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Ó meninas, peguei uma fivelinha de cada pra vocês verem, mas o Emílio lá tem um catálogo bem detalhado mostrando todos os produtos dele, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato do Emílio pra vocês estarem entrando em contato com ele. Esse aqui, ó, é do outro saquinho, né? Eu apaixonei por esse daqui, ó. Parece uma folhinha, uma peninha, né? Esse aqui eu já vi, já tenho. Esse aqui é um passadorzinho de cadastro, ó, de coração. Esse daqui eu também gosto de colocar eles nos sapatinhos, né, detalhes. Esse aqui tem no... Esse aqui agora é no prata. Acho que, se não me engano, tem no dourado também. Agora eu vou abrir a caixa. Meninas, acabei de abrir aqui e ele me mandou essas caixinhas aqui, ó, pra mostrar pra vocês umas caixinhas de sapatinho de papelão que ele tem lá, ó. Vou montar uma agora já pra mostrar pra vocês também. Meninas, pensa numa facilidade que é pra você montar essa caixinha. Ela vem fechada assim, né, ó. Ela vem fechada assim. Do jeito que você abre ela aqui, ó, ela já encaixa o fundo dela, né? E aí depois é só você pegar e fechar aqui, ó, na parte da frente. Ó, olha que praticidade, praticidade, ó. E aqui, ó, eu já fiz, tirei, vou tirar a medida dela pra vocês terem uma noção. Ela tem 13, ó, 13 por 20. E de altura ela tem 8. Então, ó, ela cabe perfeitamente uma caixinha de acetato aqui dentro, tá? Já que vocês podem surgir essa dúvida. Pra tá enviando no correio, né? Ela é bem forte, ela é bem durinha, sabe? E aí vocês podem tá colocando, ó, aqui a caixinha de acetato. Essa aqui é a PX3, tá? Aquela 12 por 12, altura 6. E cabe perfeitamente. Aí você lacra pra tá mandando no correio. Ó, amei também de paixão esses recebidos aqui do Emílio. Essa novidade aqui, né, ó. Aí você passa um durexinho pra reforçar. E é perfeito, amei. Tem, parece que, dois tipos de estampa. Tem esse e tem esse aqui, ó, de cavalinho, tá vendo? Agora vamos ver o restante do material. E o Emílio, ele é sempre carinhoso, né? Sempre mandou um bilhetinho. Eu agradeço ele pela confiança, pelo carinho pras minhas seguidoras, né? Ó, ele me mandou aqui esse material. Olha que bacana! É aquele tecido fofinho, né? Que eu uso pra fazer a... Tem aquele sapatinho... Deixa eu abrir aqui. Tem aquele sapatinho que eu faço, assim, que ele é rosinha em cima. Tipo de dedinho, tipo um raidezinho, né? Esse aqui, ele é um tecido, ó, mais molinho, né? Aquele, ele é mais durinho, ó. Esse aqui é um rosa. É um rosa puxado pro rosa bebê. Aqui a câmera muda muito. E esse branco que eu achei interessantíssimo, ó. Também. Você sabe por quê? Dá pra fazer aquelas botinhas... E ele é bem macio. E colocar na bordinha, assim, ó. Igual uma botinha que eu fiz da orelhinha do coelho, ó. Ele é bem macio. Adorei esses tecidos aqui também. Essa novidade. Deixa eu ver aqui, ó. O Emílio é super carinhoso. Ele manda bastante o material que eu uso, né? Ó, ele mandou os cadastros de tamanho 65. A referência deles é 44. E eles têm 65 centímetros, tá? O tamanho desse cadastro aqui. Pra mim, ele é um cadastro que eu uso pro tamanho RN, né? Até o tamanho 12 centímetros. Foi o que eu padronizei pra facilitar pra mim, tá? E aqui ele mandou mais um pacote de 55 e 65 também, né? Deixa eu ver aqui. Ele mandou uns ilhoses que eu tava precisando. Ó, tem ilhose dourado lá. Tá vendo? Ilhose de alumínio. Ilhose dourado. O ilhose é prata. Mandou preto também. Tem uma novidade aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Que é de florzinha. Eu já vi dele no rosa bebê. Né? E agora tem essa outra cor aqui, que ele é um puxadinho um pouquinho pro nude. É que aqui na câmera do celular muda muito, né? Ó, um ilhose marrom. Tá parecendo preto na luz, né? Esse aqui, ó. O dourado, que é bastante procurado. Esse aqui é de florzinha também. Ele é meio puxado por um ouro envelhecido, assim, sabe? Um dourado mais escuro um pouco. E assim, o Emílio, ele é um... Ele é gente boa. Ele manda o material. Eu falo que eu tô precisando de tal material. Ele manda um monte. Ele tem um coração enorme. Né? E aí, me mandou esses pingentinhos aqui, que eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Esses aqui, creio que vai ser novidades, ó. Eu acho que chama esse aqui, eu não sei se chama chutacho, né? Você encaixa ele na peça e amassa essas pontinhas. Olha, esse aqui é tipo um pontinho de luz, né? De strass, bem grandinho. Olha esses aqui, que detalhe... Que chique esse aqui, ó. É tipo uma bolinha, né? Você também coloca e amassa as pontinhas dele. Esse aqui já é maiorzinho. E é tipo uma ponta. Tipo uma pontinha, tá vendo, ó? Olha lá. Olha esse aqui, que bacana, gente. Quando eu era criancinha, eu colava isso aqui no rosto, pra ir nos carnavais. Né? A minha amadaça colava ele. Não lembro agora com que tipo de cola que era, mas colava assim, né? No rosto. Olha esses aqui. Esses aqui vocês já conhecem, algumas de vocês. Já tem o modelinho no canal, que eu mostro colocando esses apliques aqui. Deixa eu ver o que mais que tem nessa caixa maravilhosa aqui. Ah, eu estava precisando desse cadastro aqui, que eu fiz um modelinho e saiu bem, né? E aí ele me mandou já outros tipos de cadastro. O Emílio é... Sem palavras pro Emílio, né? Ele manda o que eu tô precisando e manda mais coisas ainda, ó. Aqui nesse pacote ele mandou uns, ó, com brilho, né? Branco com brilho. Ele... Aqui dentro tem tamanho 50cm, 55cm e tamanho 70cm. Deve ser esse aqui, ó. Branco. Desses cadastros brilhosos. Esses outros aqui também. Pra mim, que eu acho que esses aqui é meio que novidade. Esses dois aqui, ó. O material, né? E aqui, ó, esses outros. Então, assim, ó. Com mais detalhes, vocês vão conseguir falar com eles pelo WhatsApp, que ele vai mandar pra vocês o catálogo, né? E o Instagram dele também, ó. Aqui também ele mandou três tamanhos de cadastros. Olha esse amarelo aqui. Gente, que amarelo lindo. E aí vocês podem criar vários modelos com várias combinações de cores, né, meninas? Pra estar utilizando esses cadastros, ó. E esqueci de mostrar esses elásticos aqui, ó. Eu tô usando esse preto aqui pra colocar no... No chinelinho com o próprio nome dele mesmo. Emílio, né? Que eu fiz no canal. Aquele chinelinho de dedo, tipo a vaianinha. Eu tô colocando esse elástico aqui, porque eu acho ele bonito. Aí eu tô colocando esse modelinho de elástico no calcanhar. Olha. Quando eu fizer, eu vou postar a foto lá no Instagram do canal, tá? Ó, Emílio, eu quero agradecer você mais uma vez por todo esse carinho aqui comigo, né? De tá mandando esses materiais. Além dos materiais que eu preciso e esses outros, esses diversos outros materiais aqui. Quero agradecer também o carinho, a atenção que vocês têm com as minhas meninas, com as minhas seguidoras. E lembrando aqui, meninas, que você que vai lá adquirir o seu produto, o Emílio, não se esqueça de dizer que é minha seguidora pra vocês ganhar brindes maravilhosos, tá? Com o Emílio. Tá bom? Ó, espero que vocês que não conheciam o material do Emílio, corram lá pra conhecer com mais detalhes. Aqui eu mostrei por cima, né? Esse zilhós aqui de alumínio, gente, a numeração dele é 54. Muita gente me pergunta a numeração desse zilhós. A numeração dele é 54. Tá certo? Emílio, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe sua família grandemente. Nunca deixe de faltar nada, nada na vida de vocês e de todas as minhas seguidoras. Certo? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.